Olá pessoal, hoje eu trouxe uma dica muito legal para vocês, quero apresentar a Arandela Mini Star. É uma arandela muito delicada, muito discreta, porém que pode transformar qualquer ambiente. Veja aqui nessa aplicação, né? São várias arandelas que formaram esse desenho, essa mudala, né? Que acabou compondo aqui um resultado final muito interessante. Mas, como são vendidas separadamente, você pode criar o desenho que você quiser, você pode instalar tanto na parede, no teto, por exemplo, e um quarto de bebê, por exemplo. Vai ficar muito gracioso, muito aconchegante. Uma outra alternativa também, imagine uma escada interna, né? Então, colocar ele próximo ao rodapé, também cria aí uma iluminação que não vai te buscar, que vai proporcionar o conforto pessoal necessário para esse espaço, mas que vai dar um charme também, um ar especial para a sua escada. Enfim, você pode criar inúmeras aplicações, não tem limite, né? Basta você usar essa criatividade. Se você é arquiteto, por exemplo, imagina você conseguir personalizar cada projeto, porque você pode criar, né? Então, aproveite essa dica, clique nos seus projetos de iluminação e faça aí grandes obras. O tamanho, o desenho, o formato, é você quem diz. Qual vai ser o seu? Crie aí e mande mensagem. Mata!